Olá pessoal, você está vendo isso na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a Lachman 556, mano. Essa armite aqui, muito poderosa, tá entre as Assault Rifles do meta atual do Warzone 2. Eu tô usando ela com carregador de 60 projéteis, F-TAC Reaper 56 com mais 0.59 instabilidade de recuo. Lembrando, se inscreve no canal e deixa aquele joinha e lives todos os dias a partir do meio-dia aqui no YouTube, então confere lá. E, cara, eu dou minhas considerações finais sobre essa arma no fim do vídeo, depois que acaba a partida, fechou? Então, pega lá a visão no fim do vídeo que tá... eu explico direitinho o que eu acho sobre essa arma. Harbinger D20 com mais 1.13 em suavização de recuo e mais 0.58 em velocidade de projéteis. Cano Lachman Rapid 15.9 polegadas em firmeza de recuo com mais 0.31 e menos 22 em velocidade para apontar a mira. E pra finalizar, a minha lente APV4 com menos 1.26 de velocidade para apontar a mira. Essa arma aqui, ela é muito precisa, muito mesmo. Olha isso aqui, cara. O recuo dela é bizarramente fácil de controlar. Depois do recuo inicial, eu não tô segurando mais, tá ligado? Ela tá subindo muito, muito pouquinho. Então, é uma arma muito simples de jogar, muito fácil e que eu acredito que a maioria consiga jogar tranquilamente. Confere a gameplay. Você achou muito que você ia me matar, né, amigão? Pô, você foi com muita sede ao pote. Obrigado por me dar o dinheiro que faltava. Jovem, tamo junto. Safe. Eu vou jogar pra cá. Eu acho que vai ser mais vantajoso pra arma que eu tô. Só pra você pegar munição, né? Eu não tenho nada de munição. Vou jogar aqui pro canto que eu acho que é bem mais vantajoso pra arma que eu tô. Vou pegar dinheiro, vou pegar plaquetas. Mais dinheiro. Cara, eu podia começar a ir pra cima com tudo já, mano, mas eu queria mais um vant. Eu queria bater um e já tá com o outro na mão. Mas não vai ter como, né, mano? Não vai ter como. Não vai ter como. Vou ter que ir devagarzinho, então. Então sim, bora. Vou bater aqui que aqui já... Hum... Tá. Tem um embaixo, um em cima, vários na esquerda. O de baixo tá no mid. Não, tá aqui embaixo. Será que é muita loucura fazer isso aqui? Acho que é, né? Mas tudo bem. Vambora. Já fiz... Não era. O cara vai saber aqui agora. Safe. Fisaço. Ok, let's go. Tá, bem de boa. Eu consegui... Só conseguir dominar essa região aqui é muito clean pra mim, mano. Mano, na moral, cara, não faz um barulho. Eu ouvi ele, na real. Mas eu ouvi ele e já tava muito perto, mano. Na real, acho que eu nem... Não, não ouvi ele. Não fez um barulho, mano. Eu não ouvi o cara. Eu só vi o alerta vermelho mesmo. Ah, eu vou cair na cabeça dele, mano. Não tem como. Ah, que raiva, mano. Talvez eu não caia na cabeça dele. Talvez eu caia no meu loadout. Tão caindo lá. Volta aqui, peraí. Não, 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 não. Nada a ver. Deixa eu achar uma arma. Me dá uma arma, me dá uma arma, jogo. Óbvio que não me deu. Ai, tá de... Bagulho ainda. Beleza, o cara evaporou. Ele deve ter descido. Não, ele tá aqui em cima ainda. Ah, isso não é legal. De novo ou não, tá ligado? De novo ou não? Ah, não. Não contava com a minha astuça, né, jovemcito? Cara, essa anti-banker ali foi salvadora, tá? Mano, eu vou precisar... Ai, obrigado, jogo. Muniçãozinha era tudo que eu queria. Ah, mano. Tá, essa poção é boa também pra mim. Ó o cara ali. Não, por que que você se escondeu? Ainda bem que eu já tava prevendo que eu ia precisar dar smoke pra ruxar. Não foi nem pra ruxar, foi pra guivar smoke. Mas tá de boa. Vou fazer rotate aqui, vou pegar esses malucos por cima. Vai ser bem de boa também. Tá, tem um cara aqui em cima, inclusive. Dois caras aqui em cima, né? Tem um pouco mais pra baixo e esse que acabou de cair. Esse que acabou de cair já foi de berço. Eu preciso dar pra cadeira. Ai, mano. Qual foi o menor? Para a queda, você tá de boa. Passa a merda do bagulho, véi. O cara ali, tá não... Ah, ele sabe. Eu sabia que não ia dar certo. Tava no headgrit muito forte o cara. Tá, mas ele continuou aqui. Vou pegar os dois kills. Fala dele! Peguei mais uma. Mortinho. É vante isso aqui? Eu vi um vante? Não era vante. Opa, dinheirinho. Opa, máscara dourada. Opa, inimigo. Acabou a bala, não! Esqueci de carregar. O cara tá morrendo de medo, tá ligado? Eu ouvi ele tossindo? Ele tá sem máscara? Tô maluco. Peguei. Acabei achando que o outro cara tava de boa, mas tava FK o outro cara. Não. Volta aqui. Volta aqui. Não, 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 não. Não é possível que esse cara não morreu, velho. Ele desceu por quê? Ele morreu? Ah, ele morreu por aquele cara ali, ó. Cara, shield nas costas é muito triste. Não pega um tiro, mano. Outro cara ali na esquerda. Meu Deus, não pega um tiro. Não pega os tiros! Ai, velho. Ai, velho. Por quê? Ai, eu vou cair na... Mas eu consigo cair lá porque eu tenho máscara gold. A máscara vai tá viva até agora. Ah, por quê, mano? Ah, sabe? Tipo, como que esse cara se escondeu ali, mano? Ah, eu tenho dinheiro pra fazer outro loadout. Vou fazer outro loadout. Não preciso cair lá. Tipo assim, não faz sentido. Aquele cara tá vivo ainda. Eu achei que ele tinha morrido pro outro humano. Nossa, ele que dá só um p-time. Dinheiro certinho do Vant. Bati o Vant e se eu fui feliz. Ah, já era. Se pegar a muniçãozinha aqui... Pô, tô feliz. Tá, foi um bom regame. Mas então, vocês entenderam, cara? Porque eu não entendi. Aquele maluco lá era pro outro cara ter matado ele. Não era pra ele tá vivo, saca? Não, cara. Que isso, tadinho. Encontrei outro cara. Tá, de boa. Tô bem aqui, rapaziada. Tô bem aqui. Eu vou precisar pegar essa caça da coroa, mano. Essa caça da coroa vai ser o meta pra mim jogar aqui no Endgame. Safe. Uh, não. Mas aí eu tô com sorte. Aí não dá. Aí não vale. O cara vai cair aqui? Vai cair lá no mar? Que brisa, véi. Que isso, amigão? Bom, tô bem safezaço aqui, mano. Tem mais um Vant. Safe, zão. Tá, eu vou tentar pegar esse cara aqui de cima, que ele tá na... Tá, ele tá aqui ainda. Eu vi um passando, agora eu vi o outro passando. Safe. Não tô enxergando o cara. Aí, é grave, mano. Atrás do matinho me quebra um pouco. Olha a Cluster Mine na loja. Tá, tem um cara aqui do canto. Eu entro aqui. Ele passou na Cluster Mine do outro cara. Explodido. E aí? Aí complicou porque eu não faço ideia de onde esse cara tá, mano. E tem um monte de Cluster Mine ali, pra eu ir na loja comprar o avanço vai ser complicado, velho. Olha, me confundi tudo aqui, mas comprei o que eu precisava. Me confundi tudo aqui, mas comprei o que eu precisava. Beleza, ainda bem que esse Cluster Mine tá bem nerfado. Ah, ele já quebrou já o cara. Se o Cluster Mine não tivesse bem nerfado, eu achei ele de ralo. Mas eu também não teria tentado se não tivesse nerfado, né? Ah, esse cara da direita aqui vai ser aqui o de boa. Ah, o da direita vai ser aqui o de boa, é o que eu preciso. Pelo amor de Deus, para de fazer barulho. Ai, eu podia pegar esse cara da frente aqui, mas aí o cara da direita vai me quebrar. Esse cara da direita aqui é a prioridade agora. Peguei. Agora tem o cara daqui de baixo. Eu não consigo jogar daqui de cima, né? Não. Pô, fechou pra mim. Ah, se eu perder isso aqui, vocês me enterram, rapaziada. Beleza, pode me enterrar. Calma lá, calma lá, calma lá. Não precisa me enterrar assim tão forte, rapaz. Pera aí. Peguei um. Ah, pô. Agora se eu perder isso aqui, vocês me enterram, a menos que o cara tire uma sniper e me dê uma snipada como o último Saitama do Saiyajin Super Sonic. Ah, acabou. Resumo da situação. É uma boa arma, tá? É uma arma muito boa. Ela tá top 3 meta entre ISO, STB e ela. Então, eu acho que ela tá bem forte. Ela tem potencial, tem bastante potencial. E... Vale a pena você dar uma testada. Aí vai do seu gosto. Não tem as informações atualizadas ainda. Eu pesquisei antes de abrir o vídeo aqui. Antes de gravar o vídeo aqui. Eu ainda não tô com as informações atualizadas nos sites que atualizam as informações com o TTK. Então, eu não sei qual que é a diferença dela pro TTK da ISO, que foi agora. Testei a ISO, ela não tá ruim. Eu achei que ela tava um pouco pior. No vídeo de meta eu nem coloquei ela, mas dá pra jogar com a ISO ainda. É... E tá bem equilibrado o meta. Então, é uma boa opção. É uma opção viável pra você usar. Tamo junto. Não esquece de se inscrever. Deixa aquele joinha pra já na navegação. E lives todos os dias a partir do meio-dia.